Em Évora, no mês de Abril, a temperatura diária mais baixa é geralmente cerca de 3 graus Celsius e a temperatura diária mais alta é cerca de 18 graus Celsius. O valor intermédio da temperatura diária máxima e da temperatura diária mínima ocorre pelas 10 horas e 22 horas e as temperaturas mais elevadas são no período da tarde. Escreve uma função trigonométrica que represente a temperatura, T maiúsculo, em Évora, T horas, T minúsculo, após a meia-noite. Então, vamos ver se conseguimos pensar sobre o gráfico que pode representar isto. Portanto, digamos que este é o nosso eixo da temperatura em graus Celsius. Aqui é a temperatura e estou aqui a pensar, vou fazer duas funções diferentes. Já vos explico qual é a minha ideia. Então, este é o meu eixo correspondente à temperatura e este aqui é o eixo correspondente ao tempo em horas. Então, é um T minúsculo. Tempo em horas. E agora, vamos pensar sobre o intervalo de temperaturas que temos. Então, a temperatura diária mais baixa é de cerca de 3 graus Celsius. E a mais alta é 18. Então, vamos colocar aqui 18. E aqui, aqui é 3. Também podemos pensar sobre o valor intermédio entre 18 e 3, que nos dizem que ocorre pelas 10 horas e 22 horas. Ora, 18 mais 3 é 21. A dividir por 2 é 10,5. Assim, o valor médio, ou podemos dizer a posição de equilíbrio da nossa função trigonométrica, vai ser em 10,5 graus Celsius. Em fisicoquímica, a reta que passa por este valor chama-se posição de equilíbrio. Deixem-me desenhá-la, então. Os valores da nossa função vão oscilar em torno desta reta, em torno deste valor médio, desta posição de equilíbrio. A temperatura diária mais alta é cerca de 18 graus Celsius. 18 graus Celsius. E a temperatura diária mais baixa é cerca de 3 graus. 3 graus Celsius, assim. Então, os valores vão oscilar em torno desta posição de equilíbrio. E teremos vários outros pontos, máximos e mínimos. Agora, para simplificar as coisas, esta temperatura de 10,5 graus Celsius é atingida às 10 horas e às 22 horas. E para simplificar isto, vou ignorar inicialmente a pergunta que nos fazem, que diz respeito à hora, em termos de T horas após a meia-noite. Vou, antes, definir uma função nova. F de T. F de T minúsculo. Que é igual à temperatura. É igual à temperatura em Évora. Estamos a assumir os valores de temperatura em Évora. Temperatura T horas após... Vou escrever T horas após as 10 horas. E a razão pela qual eu estou a escolher as 10 horas é porque nós sabemos que, a esta hora, a temperatura corresponde ao nosso valor médio, à nossa posição de equilíbrio. T horas após as 10 horas. Porque se eu quiser o gráfico F de T, para T ser igual a zero, isso significa que são 10 horas. O que significa que estamos a meio caminho, por assim dizer, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. A meio caminho entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, na tal reta que corresponde à posição de equilíbrio, ao valor intermédio entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Agora, qual é o período que esta função trigonométrica vai ter? Bem, após 24 horas, estamos de volta às 10 horas, de modo que o período aqui vai ser 24 horas. Então, vamos colocar aqui 24 horas e, em seguida, isto é 12 horas. E o que é que acontece após 12 horas? Após 12 horas, são 22 horas. E estamos de volta ao nosso valor médio, entre o nosso mínimo e o nosso máximo. E depois, ao fim de 24 horas, estamos de volta às 10 horas novamente. E estes vão ser pontos da função F de T. Agora, vamos pensar sobre o que é que vai acontecer à medida que avançarmos no tempo, começando às 10 horas e seguindo pelas várias horas do dia. Vamos começar às 10 horas e continuar pelo dia. E dizem-nos que as temperaturas mais elevadas são no período da tarde. A tarde vai ser por aqui. Assim, a temperatura vai subir e o ponto mais alto será por aqui, a meio caminho, no valor médio entre estes dois. Por isso, vai ser 6 horas após as 10 horas, que corresponde às 16 horas. Então, às 16 horas, vamos ter a temperatura máxima, 18 graus Celsius. E deixem-me desenhar uma curva. Será mais ou menos assim. Vai ficar assim. E agora, a temperatura mais baixa. Então, aqui estamos às 22 horas. E em 6 horas mais tarde, às 4 horas, 4 horas da madrugada, estamos agora aqui onde ocorre a temperatura mais baixa. Aqui estamos em 18 horas, após as 10 horas ou 4 horas da madrugada. Vamos ter a temperatura mais baixa, aproximadamente, aqui. E a curva será algo parecido com isto. Algo assim. Então, antes mesmo de tentar representar t de t, qual é que pode ser a expressão da função? E, obviamente, que o gráfico continua. Até podemos ir para horas antes das 10. Esta função continua, obviamente, de forma cíclica. Agora, vamos pensar que expressão poderíamos ter para f de t. E encorajo-vos, mais uma vez, a fazer pausa no vídeo e a pensar sobre isso. Bem, uma coisa que podemos já dizer é que poderá ser uma função seno ou cosseno. Na verdade, até pode ser representada por uma ou por outra. Mas é sempre melhor escolher a que for mais simples. Qual destas funções está na posição de equilíbrio quando a variável independente da função é zero? Bem, o seno de zero é zero. E se esta função não mudar para cima ou para baixo, essa posição de equilíbrio, cujo valor é a média entre o máximo e o mínimo, uma função seno, sem que esteja deslocada, a sua posição de equilíbrio é zero. Então, seno de zero é zero. E, em seguida, a função de seno começa a aumentar e a oscilar como esta. Então, parece-me que a função seno é uma boa candidata para representar o que queremos. Mais uma vez, era possível fazê-lo com qualquer uma, com o seno ou com o cosseno. Mas tenho um pressentimento que com o seno vai ser um pouco mais simples. Vamos agora pensar sobre a amplitude desta função. Bem, quanto é que estamos a variar em relação à posição de equilíbrio? Qual é a variação máxima em relação a esta reta? Então, aqui estamos 7,5 graus Celsius acima da posição de equilíbrio. E aqui estamos 7,5 graus Celsius abaixo. Portanto, a nossa amplitude é 7,5. E, realmente, deixem-me fazê-lo numa cor diferente para que se perceba de onde é que vem. Portanto, isto é 7,5 e isto é 7,5. Então, a nossa amplitude é 7,5. E agora, qual é o período? Bem, nós já conversámos sobre isso. O período é 24, 24 horas. Esta distância aqui é 24 horas, o que faz muito sentido, pois após 24 horas, estamos de volta ao mesmo momento do dia, à mesma hora. Então, podemos dividir 2π pelo período, por 24, vezes t. E, se por algum motivo se esquecerem que é assim que se faz, dividir 2π por 24, o período, basta lembrarem-se que devem encontrar o valor de t que faz. Então, quando t é igual a zero, isto tudo, aqui dentro, na função, vai ser zero, que é quando estamos aqui. E depois, quando t é igual a 24, voltamos a ter isto tudo igual a 2π. É onde a função volta a ser zero. Então, isto corresponde a uma volta completa ao círculo trigonométrico. É um ciclo completo nos valores que estamos a calcular para a função seno. Agora, estamos quase a terminar. Se fôssemos desenhar apenas este gráfico, assim, este gráfico teria a sua posição de equilíbrio em torno de zero. Mas nós vemos aqui que todos os valores da função estão 10,5 acima. Então, nós temos que indicar isso na expressão. Temos que deslocar tudo para cima 10,5. Ou seja, mais 10,5. Representamos, então, com sucesso, e ainda é possível simplificar isto um pouco mais. Podíamos escrever isto como π sobre 12, em vez de 2π sobre 24. Mas, tudo bem. Esta função aqui representa a temperatura em Évora, t horas após as 10 horas. Só que isto não corresponde ainda ao que nos é pedido. O que nos pedem é, para representar a temperatura T, maiúsculo, T horas após a meia-noite. Então, o que será, afinal, T de T? Vamos ter que alterar isto um pouco. Então, vamos pensar sobre isso. Deixem-me escrever novamente. Então, T de T. Isto agora... Agora, estamos a representar a nossa função T horas após a meia-noite. Então, vamos ter a mesma amplitude. Vamos ter a mesma variação em relação à posição de equilíbrio. Por isso, vai ser 7,5 vezes seno de... E eu devia estar a usar a mesma cor, para que se perceba melhor o que é que estou a mudar e o que é que não estou. Então, vezes o seno de... E agora, em vez de 2π sobre 24, vou escrever π sobre 12. E, em vez de escrever T, T agora vai deslocar-se. Quer para a direita, quer para a esquerda. Na verdade, desloca-se em qualquer sentido, na horizontal, porque esta função é periódica. Mas vamos ter que pensar sobre o quanto é que estamos a deslocar a função anterior. T vai ser, ou mais ou menos, um valor qualquer aqui. E também se vai deslocar para cima. Mais 10,5. Agora, isto é sempre um pouco confuso, pelo menos no meu cérebro. Por isso, eu tenho que pensar sobre isto de diferentes formas, para ter a certeza que estou a deslocar no sentido correto. Então, vamos ver. Aqui, às 10 horas, estávamos neste ponto. Quando T é igual a 0, isto é 0 horas após as 10. Mas, nesta função, quando são 10 horas, bem, nesta função, 10 horas, deixem-me escrevê-lo desta forma. 10 horas é 10 horas após a meia-noite. Então, T, T maiúsculo de 10, que corresponde a 10 horas após a meia-noite, deve ser igual a F de 0. Porque aqui, a nossa variável independente é horas após as 10 horas. E, por isso, isto é 10 horas. Esta função aqui representa temperatura. Temperatura às 10 horas. Enquanto que aqui, como a função T, T maiúsculo, é em relação às horas após a meia-noite, desta perspectiva, isto também representa a temperatura às 10. Então, o que nós queremos é que T de 10 seja a mesma coisa que F de 0. Ou, uma outra maneira de pensar sobre isto, quando F de 0, quando isto tudo aqui é 0. Então, o que queremos é que isto tudo aqui dentro seja 0, quando T é igual a 10. Então, como é que vamos fazer isso? Bem, isto é T menos 10. Reparem, T de 10. Colocamos um 10 aqui e isto tudo aqui torna-se 0. Isto aqui tudo torna-se 0 e resta-nos apenas 10,5. E aqui, F de 0, bem, é a mesma coisa. Isto aqui tudo torna-se 0 e tudo o que nos resta na expressão é 10,5. Assim, T de 10 deve ser F de 0. E acabamos de responder à pergunta. Se colocarmos um 10 aqui, aqui dentro torna-se 0, estas duas coisas vão ser equivalentes. Agora, vamos representar graficamente esta função, T de T. Então, T de 10, se estamos a representar graficamente T de T, T de 10, então isto aqui é 6, 12, vamos ver. Então, 10 vai estar a algures por aqui e sabemos que T de 10 vai ser a mesma coisa que F de 0. Por isso, vai ser assim. E, em seguida, é só deslocar. Essencialmente, o que vai acontecer é deslocar tudo para a direita. Tudo para a direita por um valor de 10. E isto faz sentido, porque 0 após qualquer hora, após 10 horas, por exemplo, será mais 10 horas para chegar a esse mesmo ponto depois da meia-noite. Portanto, a curva deste gráfico, este ponto aqui, vai deslocar-se 10 unidades para a direita e a curva vai ser algo como, deixem-me ver, isto tudo vai ser desviado 10 unidades. Assim, vamos obter, então, isto aqui corresponde a 16 horas após a meia-noite, por isso vai ser algo parecido com isto. E, claro, que a função continua. Então, essencialmente, o que fizemos foi deslocar o gráfico anterior para a direita 10 unidades, porque substituímos T por T-10. E esta foi a razão lógica, o raciocínio que fizemos para lá chegar.